E aí pessoal, beleza? RimaSlowHb aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. O vídeo está em 1080p, a melhor qualidade possível. Construção absurda de flow do Brennus MC, o Brennus que vem amarraçando e se destacando no flow Detroit. Então rapaziada, bora lá assistir. Se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho. Se você queira se entender, não adianta, seu saldo é negativo e vai morrer. Saldo negativo, mas só atrativo, você sabe que eu quem me ensina desse beat. Na verdade eu fui inteligente, o saldo tá vermelho, que é pra combinar com o dep. Garrafa de água e toma, aproveita e toma, junta todas as suas mágoas e lágrimas, lástimas. Eu rimo como se eu fosse, até lâminas cortam, não apontam. Então minhas rimas você não refuta, eu vou fazendo e hoje meu mano você vai se esconder. Até porque hoje não é batalha de dupla, você não vai se escondê-la na saia do JP. Então quero ver se você me soma, é muito tanto que você fala. Vem que vem, então vem que tem. Porque quando o Brennus rima, sabe que ele manda bala. Opala, eu apelo, opela, eu mato. Não sou apolo, no colo, você fica. Tanta métrica foda, não faz igual porque você não se identifica. Meu professor ele me perdi, ficava igualzinha a medusa. Medusa? Essa é minha oitava final, contra esse decorado. Então se lembre como joga uma sinuca, número oito nunca foi encasapado. Número oito, eu sou a oitava final, já entendi, só que calma que aqui eu não sou arcanjo. Oitava final, mandando a oitava ponte, perdendo pro oitavo anjo. Número oito, eu já me acostumei com o peso de viver aqui. Eu te soltero abaixo da terra, vai entender como eu faço frio, vim. Você não é vestido, você sabe que eu picoto. Vou fazer não, mano, vai pra puta que pariu. Vão denunciar a live, é claro, tá tendo agressão infantil. Então vem que vem, sabe que eu já rimo agora, essa improvisada. Mete sua postura, só que sem nada. Não meto a minha postura, mano, é melhor meter minha postura. Mas desvio desse tiro de raspão, é tipo a Super Nanny. Antes eu pedi esse S.A. tudo e hoje você conversa com a minha mão. Já, você vai ser sendo um bonzão, mas quero que você se foda. Eu olhei pras estrelas e elas falaram comigo, eu sou Luke Skywalker, que se foda sem Yoda. Fala com a minha mão, você sabe que eu mato o Liu Vi. Fala com a minha mão, porque eu sou deitada. Você não vai falar nada quando vê eu explodir. Não toma nada, sabe que você é um MC de enfeite. Tá dando boa em conta de faca, você enfrentou o Breno. Você é o Pen, você tá apanhando como ninguém. Então por que você tá lutando? Você é o Deidara e eu sou o Kankuro. Eu não tava com a mão, eu tava a Tima ali pulando. Eu sou o Deixirã, você tá ativando o Biakugan. Só que raça como raça, isso é Klan contra o Klan. É Klan contra o Klan, só que calma. Eu tenho o meu dialeto, nego vindo gueto. Vai tomar no cu, você é o Kankuru. Tá mentindo muito, você é o filho do Jampetto. Nem se fosse uma Uzi carregada, você me acertaria. Mas a Gima que é boa, sabe que é uma reveria. 45, 45, você vai entender que a Gima ostenta. É 30, 30 e eu dando rajada que a minha tem 90. Mas eu falo em terra o Fáuzi. Sabe que eu rimo, eu sou genuíno. Nego, eu não vou deixar. Sabe que agora eu vou impactar. Você é o Fáuzi. Só que rimando agora é ideia absoluta. Se tem o pente estendido, sua vida é mais curta. Você vai entender que eu sou curto, óbvio. Eu vou te mostrar, na hora de rimar, vou desenvolver. E é por isso que eu vou mostrando, você toma um pau. Eu sou o Magneto e você quis a banda de metal. Mas calma que eu sou atrativo. Você é o Magneto rimando, estilo meio agressivo. Eu sou o Magneto rimando, estilo meio agressivo. Calma, calma, calma. Eu não vou fazer, nego, eu sou intuitivo. Eu não sou o Magneto que veio lá do RJ. Eu sou o Magneto que acerta o Rá e fecha a sua cara torta. Você é o Magneto, gente, que rimando você cair. Vou mostrando esse ao Breno, sem rima e sem vai. Você vai, sem vai. Como assim? Calma que eu vou rimando, agora eu faço seu fim. Ai, a cara torta, minha rima que é discreta. Vou bater na tua cara torta até ela ficar reta. O que é do Decepticon? Eu decepo o pote. Meu parceiro, você acha que é bala, tem que rimar mais pra me bater na morte. O nome diz é Jarsen Club, sabe que eu te destruí. Aú, menos que rimando já faz um frizz. Você é o Transformers, é o Bumblebee. Se transformar num carro, mas nunca num MC. Aê! Aú, menos que faça levada, cê sabe que eu tiro. Que nó que é boa, cê tá à toa. Nessa daqui é engadilho. Dou um suspiro, sabe por quê? Fui pro estado. Pá, quem que é mais caro e por que dá sua cara? Eu só tiro um barato. Eu não entendo. Bata essa ponte, eu não me rendo. Bênus e mano defendendo suas ponte, tipo, cê tá doendo. Por isso que essa zima pra você, mano, tá doendo. Cê ganha de mim pela falta de arma, mas nunca pela falta de argumentação. É hora pro cê, porque eu consigo te vencer, até se eu vim rimar careca. É, até se você vim rimar careca, sem maldade nesse instante. É, só se você fosse careca, que a sua cabeça teria álcool brilhante. Cê me tem calçuzão, que eu já faço um tempo de uma forma. Saudade da zima inteligente, mas não tem de conforma. Esse é o cara que vaga o Orochi. E esse é o cara que quer ficar de deboche. Mas não adianta, porque não tem rima. Quando o Breno rima, a certeza que ele eleva o clima. Você chupa o Orochi, desde sempre tá falando um monte de coisa. Sem maldade, que moram agora, já me ouça. Tipo, Orochi, eu não vou causar seu fim. Se você abrir a boca, vai sair mainstream, mainstream, mainstream. Orochi, 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 orochi. Orochi, 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 orochi. Mentira, 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 mentira. Você tá ligado, mano, que agora desanima. Papo aqui, se para com os papos de Orochi. O cachorro por mal é a buceta da sua prima. Aê! Mano, tá ligado. Que eu vou limar aqui de boca. Como segunda, sexta, sábado. Tô com o gostinho da buceta dela na minha boca. É quarto, então relaxa. Você tá ligado, que o mic te esculacha. Ele chega e se aprofunda. Você rima assim, você tá com uma pulga na sua bunda. Orochi, 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 orochi. Aê! Cusão, você rimou 12 versos e não teve folga. Quando o assunto é Orochi, o mic se empolga. Orochi, orochi, orochi. Esse era o meu suporte. Você mama o cara na da main street. Hoje eu vou perder e vou deixar duas mães tristes. Olha, olha, olha o Brenos aqui falando. Ele, do, orochi, que é vindo e bigodando. Tá ligado que você é o infeliz. Você fala que o cara mama o Orochi e dá pro puto de Paris. Nada, fé. Sem maldade, como é que pode? Eu tô bigodando, dois emins e sem bigode. A, D, T, 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 T. O O OJ tá falando pra cá. O O OJ tá do plano pra porra. Calma que é um intrigo, só ganhou a Batalha da Morte. Tava de dupla comigo. Oooooooooooou! Oooooooooooou! Vão, vão, vão! Lava, rouba, suja! Esse cara ta na minha frente mas eu perdi mano Espero que fuja! Faço o vou que é bom forçar gás Se eu der um chute no taco doutorote Os top nas a boca ele não troquia mais Oooooooooooou! Encontrada, cKo Você quer falar do tanque mas você nunca ganhou Retardado Do nada fala Ah, meu Deus, ele tá com vontade de cagar Sem maldade, eu tô improvisando Eu tava com vontade de cagar, caguei Olha a minha bosta que rimando Oh, 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 oh Passo, essa gima sabe que é boa Improvisada nessa bosta eu vou descargar Gima coletiva, sua mente privada Epifária, na sua mente eu faço de uma pangéia Nasceu você três, irmão O Brás nasceu de uma diarreia Cê tá ligado, eu vou rimando Esse que é o proceder Me chamou de bosta Olha a sua bosta, rimando mais do que você Não, 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 não Ele fala de diarreia Mas rimando já causa o seu fim Pouca pangéia, é diarreia Ganho de você, tô em dia ruim E mesmo assim, eu faço essa gima que é coivo Cê tá à toa, me mandou uma pantiline Mano, calma, faz direito Agora eu vou mandar, você sabe que cê tá rimando com dignidade Eu tô no meu dia ruim Agora você me conta uma novidade Aí, cê tá ligado, nego, mano, fazendo um freestyle Eu tinha empacote em brulho Agora eu vou mandar pra casa Os queridinhos de Guarulhos Sim, vai mandar Calma que eu já rimo agora Você vacilão, vai mandar pra casa Só que é, depois da final Vou de boa pra minha casa Cafolhete, campeão Ganho Ok, mais um Ok 3, 2, 1 Rima Várias rimas, de várias cores Vários sabor Por isso isso que eu faço com amor No beat de Detroit eu não sou um dominador Mas hoje eu vim aprender junto com esse professor Que vai ensinar esse Dois cuzão que há Já quem faz, mas sei que não faz não Por isso mandar rima foda é o meu novo hábito Vou te amassar que nem eu fiz na leste sábado Não, você não entendeu o que é esperança Você nunca pedece, você sabe, eu tô nessa dança Porque a minha alma é de criança Você se fudeu, eu tô na aldeia hoje O verde me canta E se eu for nem o fã lá de aluno Você já sabe que agora cê tá no resumo Você não entendeu que eu sou o cabelo da peste Eu sou filho dos ilusão O aluno supera o mestre Demorou, demorou, demorou Começo no flow Michigan, eu mando bem Vou fazendo essa aqui, mas sabe, nem vou vou além Mas você não manda bem também A sua mente é de criança e sua postura também Mais um, três, dois, um, e mais Fala da leste já tá difícil Cê sabe que já fica impossível Até porque cê sabe que eu te espanco Preto posturado, cê tá querendo a parte dois mais branco Não, sabe que pra mim cê é cuzão Realmente ele é filho dos ilusão Só se for na do reggae, porque nas suas rimas não Mas agora cê vai pegando Que eu tô fazendo rima, eu já tô desenvolvendo Quer falar da do reggae, você tá se fudendo A gente é negão demais e vocês é MC de menos Os quatro é negão demais, não é MC de menos Só que cê nessa gás, hoje vai perder problemas Falou que eu sou branco por hipocrisia Meu Black Power mais conhecido como Black Panther Que ironia Só que não, essa se torna uma batalha Falei que cê era o irmão do gato de botas Cê foi feito de chacota Então hoje eu rimo com amor Você é um ovo, sua derrota é cara Então gema de dor Ae Assim, fazendo a rima que é foda Sabe, você é ruim Sem maldade, mano A sua rima não inova É um ovo que tem casco MC que é casca, casca grossa Tá fazendo assim Sabe quem que é mano negra Agora eu chego pra mim Sem maldade A rima já colabora Tem King of Detroit Não falta força agora Ae Prenos te amassa Fazendo essa rima Quebrando sua carapaça Como se fosse um caramujo Ou um ninja Um caramujo E nas calças Esse cara mija Ae Por que você tem medo? Menos Não entendeu que nesse enredo Sem maldade Camarada Você já errou O que que é isso? Um minuto Foi a música Com o flow 3, 2, 1 Riva Agora mano A batalha vai ser de nível Mas calma Porque infelizmente O céu é reduzível Falou de Star Wars Faça de gima improvisada Cê tem um sabre de luz Mas cê não sabe de nada 3, 2, 1 Rima Eu sou tipo Agora sim Que agora eu cheguei Só pra matar Cê tem que nessa Mas tem que se fudeu Continuando Você que é o Darth Vader Fumei o seu mano Acertei do agara Calma que eu já vou rimando Mano agora aqui minha rara Não entendeu? Calma que eu vou te deter O que não sabe fazer o flow É o que eu aperto contra o C Mas a equipe Copio foi você Do puto de Paris Quando rimou a imprível Cê quer copiar o flow dos outros Se fudeu Eu trouxe uma Michigan O resto quem faz sou eu Sou eu Mas calma Trouxe a Michigan Rau pau 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 Porque eu trouxe a minigun Aí chega Mas você não entendeu Calma aqui Tem mais uma rima Quem mandar que é eu Parabéns pra você Você trouxe a minigun Eu também trouxe um mai Você é John Lennon E eu um fã Trouxe meu beat Cê tá certo Trouxe o tubarão Um beat muito certo Sabadão Voltou pra casa Tranquilão É que eu vou matar o cara Que tá comendo na minha mão No seu próprio beat Hoje você se fode Cê sabe Você vai tomar E pra casa Cê vai voltar Rimas em três Se falar até Eu mando bem Jogando em Street Fighter Cê morreu A do quem 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 Cê no Detroit Amassa o Johnny O seu nível se rebaixa Cê tem a cara pra dentro E não pensa Fora da caixa Mas você sabe A rima é esperta Você sabe Que a minha mente Tá sempre aberta Por que você No freestyle E só amarela No penso Fora da caixa Eu foco Em ficar fora dela Fica fora dela Só que calma Que rimando Agora vou Ser com sequela O beat Vira Vai virando Num virou Sabe na improvisação Tá fora da caixa Mas vai pra dentro Do caixão E você errou o drop dele então Calma que eu rimo o nego agora Se assemelhe Cê não entendeu Que eu causei sua morte Decorou vários fatalities Pra mandar em dois suportes Mas tranquilo Vênus te assassina Faz a rima que é foda Nega Essa é a minha sina Sem maldade Você é um MC de entente Com um chapéuzinho do Kiki Vai chorar Para a parede Mas quem te diz Eu encaixo Eu digo Eu faço o que eu quiser Com o beat Quem te disse Que você não é uma vela Eu domino o beat Eu te queimo mano Parece uma vela Parece uma vela Calma seu imoral Você não é favela Demorou mano brau Calma que eu vou Calma que eu vou Sem maldade Eu não tô entendendo nada Você só tentando fazer o flow de pego Mais é a improvisada Não tô tentando Eu tô conseguindo quando o beat Bate fácil mano Eu sou coringa Mato rindo Então cala a boca Se eu cala a boca Eu não sou o mano brown Mas é você que tá de touca Eu não tô de touca Que touca que é essa? Isso daqui é meu cabelo Só burrice me estressa Caramba Rima de gancho Pra ver Rima de gancho Pra ver que esse babaca Eu destrancho Rima de gancho Agora que você apanha Porque eu vou matar o frango Ele fala que é do cabelo Mas você vai apanhar Matei o Ronald McDonald Desigual o BK É Mas você toma um tempo É o Ronald McDonald Cheio de combo É louco É super power Yeah 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 Rima de gancho Rima de gancho Rima Rainha do Death Rush Aonde Se com o pé No cima Que você se esconde A batalha Que você representa Representa sua morte Essa é a Maria Mas vai acabar sem norte Enquanto o prêmio Está na leste Te amassa Faz a guima Que é boa Você é mó cabaça Sem maldade Como é que pode Sempre erra no flow Que você fala que é Detroit Na verdade não Você não me ensina Você não passa de um pisão Vocês perceberam que é o medo Do abandono Descobriu que a rainha tem medo De perder o trono É foda Porque eu mando bem Ei Na minha frente não falam ninguém Sinceramente Mas parceiro Eu venho da norte Hoje E pela sua sorte Hoje A sua morte Eu olho as estrelas Assim Sem maldade Hoje Agora eu vou causar Seu fim Então já se acostuma Olhei a estrela E bateu a Maria Então vai virar mais uma Eu vou virar mais um E todo mundo é estrela Por isso mesmo que o versado Não é oriundo Só que parceiro Você também pode brilhar Você é Ah Tem espaço pra todo mundo É todo mundo Ah Eu sei Mas eu sou de outro mundo Sem maldade Agora eu já adoro A diferença da estrela Pro meteoro A diferença da estrela Pro meteoro E você cai Por isso mesmo Parceiro Pra sua casa Você vai Você entendeu Que você cai igual O senhor de Ofay Você é um meteoro É um mistério Que sempre cai E é o ritmo sem calor Sem maldade Brenos começou Vou o que você faz Sou Brenos Que te ensinou Vou parar na minha casa Na minha casa Eu já tô Ah Oh 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 Você tá na sua casa Parceiro Você é minha vítima Então faz um favor Pega água pra visita Por isso mesmo Ah 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 Por isso mesmo Você entende O que eu faço com amor Seja pura com Um bom receptor Ah Não acabou Eu não sou um receptor Eu faço aqui Mas quem é fã Daí é com amor Chegou a visita Eu vou pegar água Porque você perdeu Então vai afogar suas mágoas Hoje eu mato o JP de novo Nego sabe que você é um baba-ovo É o JP da Netflix Quem diria JP da Netflix Acha uma dupla sem sintonia Ela fala que é alergia Sem alegria Agora você já vê Que ela vem pra briga O JP de sintonia Com a mina formiga Formiga É a formiguinha aqui Eu pisei Vou fazer isso daqui Sabe que eu só pensei Levinsky Sem caô Só vai mandar uma Pantiboa Que o flow que o brain ensinou O flow que o brain ensinou É meu parceiro A Levinsky na verdade É o Lucas Um intruso lá no formigueiro Você tá ligado De continuar nessa vergonha Só que você não é dadinha Então sai daqui Essa vergonha Tem mais Só que eu vou rimando Sabe que eu sou eficaz Vou fazer a rima Que é foda Que retrata Eu vou maçar o Sonic E o cover da mendigada Eu lembro Que o JP que fica Eu tenho uns 30 segundos Pra fazer coisas Que você não responde Eu tenho uns 30 Eu faço isso E você se esconde Crauque Sem maldade Você me diz a ponta Ganhei a última edição Nem tive que te tomar Pro seu dinheiro Para na minha conta Mas tudo bem Menos que venho fazer Você não entendeu Já te culou Te respeitei Você se fudeu Vou fazendo assim Ah Saber sem caô Óculos míticos E o menino de preto Ah não Aqui faltou Faz a ré E o que me faz Essa meme Faz assim Hoje é só derrota Você rima bem mais trava Porque eu sou bom A uma cota Então faz o seguinte Se prepara na sessão Eu não sou Daniel Mas eu mato esse leão Você não mata um leão Eu mato um leão por dia Na improvisação Na rima não estia Se é o Daniel do funk Pra casa você vai Ou cabelo vermelho É um falcão do cobra cry Sobre o governo Vai te pisar E te dizer Seu chamaço Toma que você é um cabaço Eu faço isso Na colher ao maço Sem maldade É no improvisado Pra cada round bom Você trouxe uma bala Entende por que você Tá desarmado Entrega o errado Mas não importa Eu sou iFood Você rima que é boa Eu sou o food E a mente Desse MC Mas tudo bem Nessa disciplina Quem que você prega na rima Quem que você entrega no clima Tipo iFood É entregue de rima Só que fica calmo Eu já vou rimando Nessa mano Eu corto feito um canibete Trava a batalha Agora vai virar cassino A gente veio de Guarulhos Flow é 777 Só que agora eu posso saber E sabe mano Isso tá dentro do plano Você falou Que cassino De você Nós tá rindo Porque infelizmente Você tá fora do plano Realmente é cassino Você tá se fodendo Você tá enfeitando Eu não vou apostar do ano Eu tô entendendo Implomitação Eu tô um pau É nesses dois coltão Vou mostrar pra você Que tem a nova geração É um confronto De nova geração E de antiga Só que sabe por que Nessa você tá panguando Muito engraçado Você fala de cassino O pote do JP Hoje eu que tô caçando Você voltou pra casa E é bolado Volta pra casa E é bolado Sabe eu vou fazendo improvisado É que infelizmente Você sai amassado Hoje vai ser difícil Chama o Elta de jurado Mas você fica Você tá ligado É que você se avacalha Pelo visto Chamou o seu amigo Pra poder ganhar a batalha Papô, papô, papô Cala tua boca Calma mano Que é minha vez Você já tá ligado Nega Agora vai virar freguês O meu bico loucou O Oclean Vai dançar Que nem tem polho E por que Não quer olhar no olho Acho que não Acho que esse cara Infelizmente Vai parar no chão Porque infelizmente A sua rima me irrita Não é com o cabelo azul Que esquece Falando com a dividida Calma nego Sua aqui meia escrita Papô, papô Você já tá ligado Eu já sou do seu vinho Papô, papô Certeza mesmo Que isso é o mais forte Zayadim Barras e barras e barras Você pensa que o meu freestyle É o madito Quando eu parei Você era o Murica Mas quando eu voltei O puto de Paris Não sei Mas entende moleque Tá no slick Ou tá nesse trap No flow Você não arruma nada comigo Eu não sou o Pedro Tric É o João Pedro Trec Eu é o João Pedro Trec Só que calma Que o Breno nos cobra Você é o João Pedro Trec Só que eu não importa Porque eu faço minha manobra Você falou mano Até que eu mudei Sabe que o Jaguim agora Sempre eu freguês Parou de batalhar E eu continuei É pra fazer tudo aquilo Que você não fez Obrigado a todos Pelo apoio Pelo carinho Rapaziada Se inscreva no canal Ativa o sininho Pra receber todos os vídeos E todas as notificações Rumo aos 600 mil inscritos E deixa nos comentários O melhor MC de 2023 Melhor flow Melhor bate e volta Melhor round histórico Deixa aí nos comentários Obrigado de coração A todos vocês O YouTube mudou as regras Então tem que mostrar o rosto Rapaziada Tamo junto É nóis Falou